A CIDADE NO BRASIL 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 Diante de nós está Deus crucificado, que não hesita em nos identificar com si. Diante de nós está Deus crucificado. A palavra, o verbo, continua a falar. Que existe de mais irrecuente. Ele dirige-se ao coração de cada um, ao nosso coração. É um momento de silêncio. Sejamos capazes de acolher a sua palavra e de nos dispormos a dar-lhe uma resposta. Aquela resposta que Ele nos pede, porque são nós. São o nosso missão. O abdá. Amém. 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 Amém.